Onde é que tem mais roubo de carga lá no Rio? É uma região no entorno do Chapadão, que é próximo ali a Pavuna, né? O Rio de Janeiro chegou a ter 30 caminhões roubados por dia e mais ou menos 60, 70%, você pegava um compasso, fazia assim, era num raio muito pequenininho. O que é uma vergonha para a polícia do Rio de Janeiro que demorou tanto para perceber isso. E o roubo de carga, o que ele provoca, Igor? A inflação da cesta básica, porque o caminhão transporta macarrão, açúcar, leite, cerveja, coca-cola, carne. E o seguro do transporte vai lá em cima e eles repassam para a gente. Então a cesta básica do Rio de Janeiro já era mais cara em função do ICMS, passa a ser mais cara ainda em função do roubo de carga. Quando você trouxe o Freixo aqui pela última vez, Igor? Quando ele vem aqui? O Freixo vem aqui quando? O Freixo vem aqui, faz um tempão. Quando o Freixo veio aqui, eu vi o Freixo falando, assisti. Depois eu assisti o Freixo em outro podcast que eu não lembro qual foi. O Freixo, ele diz hoje que o maior problema do Rio de Janeiro estrutural é a segurança pública, que nada se resolve sem segurança pública. E eu fiquei vendo o Freixo falando, ele parecia um conservador, porque o conservador diz isso. O conservador diz, ó, educação eu só resolvo se a segurança pública estiver funcionando. transporte, só se a segurança pública, saneamento básico, saúde, emprego. Eu só consigo gerar emprego se tiver um ambiente de paz. Isso, um ambiente. Aí, resultado, eu ouvi o Freixo falando e até mandei também um zap para o Freixo. Eu vi o teu, que legal, porque tomara que toda a esquerda do Brasil acorde. Enquanto a gente não resolveu o problema da criminalidade no Rio de Janeiro, não dá nem para falar de turismo, não dá para falar de transporte, como eu falei para você uma vez. Tem que ficar passando vergonha. O BRT, todo mundo pula a roleta do BRT. Não dá para falar de show do Alok, porque são 1.500 celulares roubados no show do Alok. Tu gostou do show do Alok, né? Tu gostou do show do Alok? Eu não vou em show em Copacabana. Da Madonna tu foi. Fui escondido no conto. Não dá para falar de solução para educação, porque uma operação policial na Maré, 7.000 alunos sem aula. Então, no final das contas, não dá para falar de usar o galeão. Ah, vamos usar o galeão? Não dá, porque a linha vermelha tem assalto. Aí o Freixo, em 2024, dá uma entrevista, aliás, muito boa, dizendo ó, se não resolver o problema da segurança pública, o Rio de Janeiro é inviável. Isso é bom a gente ouvir. E eu gostaria que os candidatos da esquerda como um todo dissessem isso. Aliás, voltando à Saidinha, eu fiquei sabendo, a Saidinha passou ontem, né? O veto do presidente foi derrubado por 314 votos na Câmara dos Deputados. E no Senado com 51 votos. E eu fiquei feliz porque alguns deputados de esquerda votaram a favor do fim da Saidinha. Então, isso é muito bom, né? Porque alguma parte da esquerda dizia que a Saidinha era o populismo penal, né? E a gente sabe que não é. A gente sabe a quantidade de brasileiros assassinados por bandidos em Saidinha. E isso gera uma sensação de insegurança e uma percepção de que o Brasil não tem jeito. Então, o fim da Saidinha é um presente ao povo brasileiro para que melhore a sensação de... reduza a sensação de impunidade. E o argumento para manter a Saidinha é que é bizarro, né? É porque somente 5% no retorno. Tipo, é um número ínfimo. Cara, se você fizer uma conta que... Tudo bem, são 5%. E aí você não pode penalizar os outros 95% por conta desses 5% que não voltaram para o presídio. 5% dessa população carcelária, eles não só não foram ressocializados, o Estado prendeu, não ressocializou, como o Estado colocou ele na rua, permitiu que ele cometesse crime e assassinasse pessoas ainda. Então, pô, é um absurdo dobrado. É muito pouco tempo que o cara, ele de fato fica preso, né? Antes de ter os benefícios e tal. Cara, Igor, assim, no ponto da Saidinha, cara, tinha que ser zero, né? Eu só posso sustentar uma Saidinha se eu consigo dizer que todo mundo retorna e todo mundo, quando sai, não comete crime. Porque senão, pô, eu estou dizendo para a população o seguinte, eu prendi, julguei, condenei, né? Mas foda-se. E eu estou botando o cara na rua ainda porque faz parte da ressocialização. Só que eu tenho um desvio padrão aqui de 5% que eu acho ok, tolerável. Então, você que está aí em casa, você pode ter sua casa arrombada, você pode sofrer um 5-7, um assalto, você pode ser violentada sexualmente, você pode até perder a sua vida, porque faz parte do meu processo. Cara, isso não faz o menor sentido. Como é que justificavam essa defesa, entende? Igor, a esquerda é tão alienada em relação a isso. Quando o Derritte veio aqui, você me convidou para bater um papo com o Derritte, o Derritte me contou uma história, não sei se foi lá fora, aqui embaixo. O Derritte falou para mim até uma eleitura de esquerda que falou, eu voto no Lula, mas eu voto em você por causa da questão da Saidinha. E eu falei, Derritte, a quantidade de mulheres assassinadas no Brasil nos últimos 10 anos por bandidos que saíram de Saidinha, o cara chegou em casa e descobriu que era corno, que a mulher tinha traído ele, mata. Na penúltima Saidinha foram dois casos, e eu mandei até a foto dos casos para a secretária do Derritte. Então, camarada, realmente o próprio pobre no Brasil não quer saber de Saidinha. Agora, a discussão que eu gostaria que fosse feita, porque a esquerda alega tem Saidinha no mundo todo, e é verdade. Mas o mundo todo não tem o ambiente que o Brasil tem. Mas no mundo todo também a Saidinha não é com o sexto da pena. Como eu falei para o Igor ontem, em Nova Iorque é nove décimos, como eu falei para o Glauber, em Nova Iorque é nove décimos, mas na América do Sul, com quase toda ela, é dois terços. Então, assim, o Brasil tinha uma loucura que era um sexto, e vamos ser verdadeiro também. Não foi uma invenção da esquerda. A Saidinha com o sexto da pena no Brasil foi na Lei de Execuções Penais do governo Figueiredo, o ministro Ibrahim Abiak. Em 1984. Ibrahim Abiak era o ministro da Justiça. E no ano de 1984. Então, essa merda, essa legislação de um sexto da pena foi obra do governo militar. Essa é uma outra parada. A gente precisava ter umas discussões também nesse sentido de a gente atualizar a forma como as coisas funcionam. A gente tem uma constituição que não é que ela é velha, mas é que a gente já faz um monte de releitura. Vamos também pensar em atualizar algumas coisas. Sim, e é necessário.